Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui de PKXD é o seguinte A gente vai saber como é que faz pra gente ganhar os poderes da família Madrigal Isso mesmo, de encanto E olha, basicamente aqui vai ser um tutorial pra você conseguir fazer várias coisas incríveis no seu jogo Dá pra você fazer aventuras com seus amigos E olha, vai ficar incrível Então já comenta aqui embaixo qual é o seu personagem preferido da família Madrigal Pra você ganhar um super coração no seu comentário Também se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Mas pessoal, lembrando, a gente vai poder fazer aqui diversas coisas incríveis Como por exemplo, ganhar os poderes, né? E olha, aqui eu já deixei separado basicamente a nossa querida Mirabel Madrigal Só que a gente vai precisar trocar aqui o cabelo dela Pra gente explicar como é que faz pra ganhar os poderes dela Mas vocês vão falar assim pra mim Mas, Leon, a gente não sabe muito bem qual é o poder da Mirabel Madrigal Mas eu tenho aqui uma teoria que os poderes da Mirabel Madrigal é simplesmente assim Parecidos com o poder da Abuela Isso mesmo Eu acho que ela é tipo a que toma conta da caseta, sabe? Então eu acho que pode ser isso E ela pode controlar tudinho lá E ser responsável por conseguir os poderes da família Então quando você for meio que brincar com seus amigos Cada um sendo Madrigal Você pode ser tipo a Mirabel Só que mais velha Você pode fazer as aventuras do filme É só vocês entrarem aqui Tipo em uma casa vazia Porque se vocês conseguirem entrar aqui Na casa vazia Vocês vão conseguir ter um controle melhor De todas as coisas Pra você falar com a caseta Pra caseta fazer várias coisas, né? Então vai ser incrível Eu tenho certeza que vocês vão adorar Mas também, pessoal A gente não pode só fazer a Mirabel Eu tenho aqui alguns outros personagens criados Que a gente pode ter os poderes Agora a gente vai ver aqui Simplesmente a mãe dela Que eu deixei separado E criado desse jeito aqui A mãe da Mirabel Pra quem não assistiu o filme Ela tem o poder De curar qualquer coisa Então tipo Você tá com a dor de barriga A mãe da Mirabel Cria, sei lá Um biscoito E com esse biscoito Ela consegue te curar E fazer você ficar extremamente bem Com o passar em tempo É quase instantâneo E também funciona Com alguns machucados Sabe? Então é muito maneiro mesmo Os poderes dela Você pode, ó Por exemplo Aqui, deixa eu descer aqui, ó Na mesma casa que eu tô usando Tipo essa casa aqui da árvore Que vocês podem usar Como a sua caseta mágica Vocês podem pegar aqui E simplesmente aqui Pegar também Cadê? Deixa eu encontrar Ah, que coisa de cozinha Vocês pegam aqui, ó Ah, cadê? 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 Tipo um fogão Deixa eu pegar aqui Somente esse fogão Só pra eu testar aqui mesmo Pra você já Tá muito bem arrumadinho Não, ó Pronto Esse fogão aqui Que a gente acabou de colocar Só pra gente ver Olha aqui Você pega com ela Cozinha aqui esse hambúrguer Dá, por exemplo Aqui pra sua amiga Que ela é a Mirabel E simplesmente Ela vai perder o Dodó E todo mundo Que come a comida dela Fica curado Olha que top E também Não parou por aqui Meus queridos A gente pode fazer Mais personagens Como por exemplo Também, pessoal O Bruno Só que a gente Não vai conseguir Fazer o Bruno Muito bem Porque a gente Não tem uma roupa Parecida com a dele Então eu escolhi Colocar essa daqui Porque pelo menos Lembra um pouquinho, né? Pra quem não sabe O poder do Bruno É simplesmente Conseguir prever O futuro Então Alguns dos seus amigos Podem fazer assim, ó Eles pegam E falam assim O que for o Bruno Nas suas aventurinhas Que vocês podem fazer Aqui no PKXD Chega e fala assim Olha, atenção Família Madrigal Eu tenho Mais uma nova Previsão Aí todo mundo Vai ficar com medo Porque o pessoal Acha que o Bruno É meio Biruta da cabeça E não consegue Meio que Fazer as coisas Fazer uma Projeção Assim, né? A adivinhação dele Muito bem E muito legal Falam que É tudo triste E ele só faz isso Porque ele é malvado Mas isso é uma mentira Muito grande E ele é muito legal Aí você pega E fala isso aqui Que sei lá Não sei o que Vai acontecer uma coisa Você vai adotar um pet Ou então Um novo integrante Da família Madrigal Vai nascer Aí vocês podem Fazer diversas histórias Seguindo as previsões Da pessoa Que ficou Como o Bruno E lembrando Nem sempre As previsões Do Bruno Sai exatamente Da mesma forma Tem algumas Coisas a ver Sabe? Então Basicamente Esse daqui É o poder Do Bruno Que a gente pode Imitar aqui Muito bem Só usando A nossa querida Criatividade Né? E agora Vamos pro próximo Personagem Aqui da família Madrigal Pra gente Conseguir fazer Aqui os poderes E pessoal O poder Do Antônio Madrigal Que vocês sabem Muito bem Que ele simplesmente Consegue falar Aqui com os animais E entender Você pode fazer Várias histórias Usando o seu pet Isso mesmo Vocês podem conversar Com a maioria Dá pra fazer Muita coisa legal Ligada Ao poder Do Antônio Né? Porque o Antônio Se eu não me engano Ele é um dos mais fortes Porque basicamente Ele consegue ser amigo E controlar Todos e todos Os tipos de animais Então isso sim Que é muito legal Eu nunca imaginei Que teria Um personagem Com poder Tão maneiro Né? E lembrando também Ele é muito divertido Muito engraçado E também é um dos melhores Amigos da Mirabel Depois da Casita Então dá pra fazer Muita coisa aqui Dá pra fazer Também Como a gente tem Diversos pets Diferentes Não só Iguais aos animais Comuns Que a gente conhece A gente pode fazer Mais coisa divertida Também Como Assim O Antônio Falando com a Mantícora Pode ter Diversas coisas Né? Mas Agora Pra finalizar Eu tava pensando Aqui Que dá pra fazer Também E ganhar Os poderes De outro Integrante Aqui Na verdade De outra Integrante Da família Madrigal E na verdade Você pode ser Todos os personagens Simplesmente Fazendo Esse aqui Que é Simplesmente Pessoal A gente Criar aqui O Camilo Madrigal Isso mesmo O irmão Do Antônio E também O filho Da Peppa Que é Basicamente A tia Da Mirabel E olha Você pode Ter todos Os poderes Basicamente O poder Que o Camilo Tem É nada Mais Nada Menos Do que Virar Qualquer Pessoa A gente Pode fazer Isso Aqui No PKXD Então Vai dar Super Certo Pra vocês Fazerem Diversas Histórias Bem Divertidas Ainda mais Se você Tiver Os pacotes Aqui Que tem De vários Creators Muito Legais Aqui E bem Divertidos Então Tenho Certeza Absoluta Que vocês Vão conseguir Se divertir Muito Bem Mas Meus Queridos Esse foi o Vídeo Se vocês Gostaram Já sabe Deixe o seu Like Se inscreva E ativa O sininho Pra não perder Nenhum vídeo E vem aqui Fazer parte Da família Felina E também Não se esqueça Do seu like Se inscrever E ativar O sininho Então é isso Meus queridos E um abração Do seu amigão Leon Leon Tchau 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 Tchau